Fala Geeks, tranquilos? E um clássico dos anos de 1980, as aventuras de Hank, Eric, Presto, Diana, Sheila e Bob começam quando os jovens entram em uma montanha russa e acabam em um mundo paralelo, o reino de Danger of Dragons. Lá eles encontram o mestre dos magos, a pequena unicórnio Uni e o Vingador, com uma história repleta de mistérios que sem um final próprio acabou por despertar a imaginação dos fãs que criaram as mais loucas teorias e o desenho permanece no imaginário de muita gente. E é disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bem, Geeks, por eu não interromper o vídeo de vocês, dois recados mega rápidos. O primeiro já dá uma magia do Vingador aí no sininho das notificações. Também aperta esse like forte, a gente tá trazendo essa série Origens das mais diversas histórias famosas aí da cultura pop. E recado importante pro seu bolso, se você quer se profissionalizar, se você quer viver 100% de internet, como eu que comecei lá em 2016 como uma renda extra, ganhando 2 mil, depois 4 mil, depois 6 mil, e dois anos depois, em 2018, eu aposentei do tradicional e vivo hoje com 7 fontes de renda na internet. Se você, de repente, quer ter um canal profissional no YouTube, ganhar dinheiro com vídeos ou criar o seu próprio negócio, a gente pode te ajudar. Eu tenho uma plataforma chamada Maker Academy, 100% online, 100% basta um celular, um computador e internet. Se você tá me assistindo aqui, você já consegue. E, lembrando, faça uma reflexão, se 2 mil, 3 mil reais, 5 mil reais a mais fazem diferença aí pra sua família, talvez seja o momento de você começar. Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Sem mais enrolação, vamos lá. No Brasil, o desenho, criado em parceria pela TSR, que fazia os games de RPG Danger and Dragons, e a Marvel Productions, que a gente conhece, chegou ainda na década de 80 no programa infantil do Show da Xuxa dos Baixinhos. Muitos marmanjos, porém, se apaixonaram de cara pelo desenho, que misturada na medida certa ali, aventura com fantasia. O primeiro episódio, inclusive, mostraria como os garotos chegaram naquele mundo. Nunca foi feito. Na realidade, isso era mostrado ali na abertura do desenho, que tinha um pouco menos de um minuto, né? Onde apareciam os garotos entrando num carrinho do brinquedo Danger and Dragons, inclusive, uma montanha-russa, né? Uma espécie ali, meio que montanha-russa, com trem fantasma, né? E aí eles, enfim, acabam entrando no mundo de Danger and Dragons. Então, meio que, não teve primeiro episódio, mas o primeiro episódio, na verdade, é a abertura, né? Vamos falar um pouquinho da ideia e da produção, né? Inspirado no jogo de RPG famosíssimo, Danger and Dragons, que, inclusive, tem alguns filmes também, gostando ou não, tem, né? Mas, enfim, a animação possui três temporadas e 27 episódios, produzidos ali entre 1983 e 1985. Rodrigo, você tava lá? Nasci em 84, tava lá, mas assisti um pouco depois. No Brasil, ela começou a ser transmitida em 1986 pela Globo, né? O desenho foi sucesso estrondoso, mas problemas financeiros e administrativos fizeram com que a série fosse cancelada sem que o último episódio tivesse sido produzido, deixando os fãs na mão. A gente vai falar muito do último episódio, então fica tranquilo, calma, vamos lá. A história, né, de A Caverna do Dragão, né? Como é que foi isso, né? A série conta a história de seis adolescentes na década de 80. Melhores desenhos são da década de 80. Sim ou sim? Verdade ou verdade? Bem, seis adolescentes na década de 80 que tentam voltar pra casa após um passeio de montanha russa que os levou ao reino paralelo de A Caverna do Dragão. Aliás, até hoje não se sabe se eles de fato voltaram pra casa. A gente vai falar sobre isso. Calma, calma. Dessa forma, então, no reino de... Existem diversas fantasias, né? Os seis são guiados pelo mestre dos magos que aparecem dando alguns conselhos e, em seguida, ele desaparece, né? A gente vai falar dos personagens, né? Nesse reino, eles lutam contra o malvado vingador e tentam voltar pra casa. Contudo, o episódio termina sem uma conclusão exata, né? Todo episódio termina assim, né? Tipo, meio sem uma conclusão exata. Mostrando apenas os seis jovens prestes a tomar a decisão de voltar ou não pra casa. Então, tem episódio que eles até voltam pra casa mas depois eles voltam por algum motivo enfim, né? Assistam os episódios e tem um momento que eles têm a oportunidade de voltar pra casa mas aí eles desistem no meio, né? Enfim, vamos falar, então, dos personagens de A Caverna do Dragão. A gente tem o Bob, né? Que é o pequeno bárbaro que utiliza um tacape com o poder de destruir quase tudo e criar pequenos tremores à terra. É o irmão mais novo da Sheila e é muito apegado ao unicórnio Unir que muita gente odeia, muita gente ama, né? Sua coragem e comportamento destemido e explosivo muitas vezes cria conflitos no grupo principalmente com o Eric por serem tão diferentes, né? Se chama Robert Bob O'Brien também chamado de Bárbaro pelo Rei dos Magos e ele é o mais novo do grupo pois inicia a série com apenas 8 anos de idade. Aí a gente vai pra Diana, né? A Diana é a habilidosa acrobata e recebeu um bastão encantado usando em combates, saltos e acrobacias e que pode se regenerar ao ser danificado. Ela possui habilidades em artes marciais que faz com que seu bastão se torne uma poderosa arma usada em defesa do grupo chamada de acrobata pelo Rei dos Magos e é a mais poderosa em termos de habilidades motoras sendo que também, né? Curiosidade, ela foi campeã juvenil de dois anos seguidos em ginástica no seu estado ginástica olímpica, né? E aí a gente vai pro Eric, né? O azarado e covarde cavaleiro recebeu um escudo mágico que o protege de quase tudo além de conseguir criar um campo de força quando necessário pra defender os seus amigos o Eric demonstra um comportamento egoísta e arrogante na maioria das vezes odeia o fato de estarem presos no reino e por isso sempre coloca o grupo em risco pela mínima chance de poder sair dali de voltar pra casa por mais irracional que essa chance pode parecer Nome, né? Original Eric Montague Murray é chamado pelo Mestre dos Magos de Cavaleiro e é o personagem resmungão e ranzinza do grupo Por outro lado, é curiosidade, né? É fã do Homem-Aranha como pode ser observado no episódio O Servo do Mal o qual aparece lendo um gibi do Homem-Aranha, né? Acredite ou não, né? Apesar de demonstrar ser muito egoísta e arrogante Em algumas situações pontuais o Eric se mostra corajoso ao arriscar a vida para proteger o grupo Até porque a sua arma mágica é um escudo, né? Que protege ele e os amigos contra os ataques do Vingador e outras criaturas Vamos falar do Hank agora, né? O sábio e corajoso líder do grupo usa um arco que lança flechas mágicas de energia Ele se sente culpado pelo grupo estar preso no reino O arqueiro também mantém algum afeto especial pela sua amiga Sheila que é a irmã do Bob que a gente já vai falar daqui a pouco É o mais velho do grupo apesar de ter a mesma idade que Eric bem como o líder, né? Eric é o líder substituto de Hank Quando o Hank, em alguns episódios ali, ele fica ausente Por conta disso, o Hank é chamado pelo rei dos magos de Ranger E a sua arma mágica é um arco de cor amarela Vamos falar do Presto que é um dos meus personagens favoritos, né? O inseguro mago recebeu um chapéu mágico de onde faz surgir os mais variados feitiços ao recitar versos e palavras mágicas Suas habilidades, ainda não formadas no campo dos feitiços muitas vezes colocam o grupo em sérios perigos porque ele é meio desajeitado Seu maior medo é de perder os seus óculos e ser motivo de piadas por parte do grupo e pelo seu implicante amigo Eric O nome original é Albert Presto Sidney é chamado pelo mestre dos magos de mago mas seu nome verdadeiro nunca foi de fato revelado apesar de ser chamado de Presto, né? Com seus óculos e mágicas que quase sempre saem erradas se torna um personagem estudioso porém medroso e inseguro Agora a gente vai falar da Sheila Sheila O'Brien, irmã mais velha de Bob foi intitulada Ladra pelo mestre dos magos Sua arma mágica é uma capa que a possibilita ficar invisível tipo Harry Potter, né? Além disso, por mais desconhecidas razões Sheila entende a língua das fadas A Caverna do Dragão é um dos grandes clássicos por ter um enredo cheio de mistérios que capturam o imaginário e o inconsciente Por conta de haver jovens com características de personalidades que são parecidas com as nossas a gente acaba se identificando bastante, né? No entanto, no final da série ainda cabe discutir o dilema de tomar a decisão de voltar pra casa ou continuar vivendo em um mundo paralelo cheio de desafios De fato, A Caverna do Dragão é instigante e super recomendada principalmente pra adultos, né? Agora vamos falar de alguns personagens que eu preferi pegar o elenco principal mas obviamente existem outros personagens tipo tão principais quanto, né? Um que é o mais amado e odiado ao mesmo tempo é o Uni, né? A bebê unicórnio de Bob é o mascote do grupo O Uni possui o poder de se teletransportar mas ainda não domina totalmente essa habilidade por ser ainda muito nova Eu colocaria um poder também que é o poder de atrapalhar a volta pra casa Diversas foram as vezes que o grupo perdeu a oportunidade de conseguir sair do reino por não poder levá-la com eles o que faz dela uma personagem que enfurece muitos fãs da série E agora a gente vai falar do Mestre dos Magos Esse é o personagem que vai guiar os adolescentes durante toda a sua jornada através do reino O Mestre dos Magos deseja que os jovens o ajudem a destruir o vilão vingador pelo menos aparentemente, né? Vamos falar disso no final aqui, né? Ele os fornece armas encantadas para que consigam destruí-los, né? O Mestre dos Magos só aparece para os jovens em momentos cruciais para guiá-los porque o caminho a seguir ou como enfrentar os perigos que aparecerão cabe a eles, né? Ele simplesmente passa ali algumas migalhas de pãos algum norte, né? Ao ser questionado por alguém do grupo ele dá apenas uma resposta vaga e desaparece o que aparentemente é meio estranho, né? Ele seria o conceito atual de mentor, né? O mentor, né? Agora é coach, né? O mentor ele aponta a direção mas é o mentorado que deve trilhar o caminho ou seja é o próprio mentorado ali, né? que no caso são os personagens que tem que uma vez provocado pelo Mestre dos Magos eles tem que encontrar suas próprias respostas e seus próprios caminhos, né? Bem, aí a gente chegou no Vingador para pegar aí com chave de ouro, né? O Vingador é o grande vilão do desenho, né? Ele é um feiticeiro muito poderoso e domina o reino com a sua maldade ele deseja capturar as armas do poder que foram dadas aos jovens pelo Mestre dos Magos para aumentar a sua magia e então conseguir derrotar a sua grande inimigo a deusa dragão Diamante o Vingador também mantém vários povoados do reino escravizados e esses o servem por medo e dominação também possui uma irmã feiticeira chamada Karina e um fiel serve-espião o demônio das sombras as teorias sobre o episódio final nunca lançado é tipo é o que manteve por muitos anos a série viva mesmo tendo sido cancelada há dezenas de anos, né? E aí eu trouxe aqui as duas teorias principais e depois eu vou chegar na que realmente é oficial a teoria 1 morte e inferno os fãs ao ficarem órfãos do desenho que não teve um final criaram ao longo dos anos diversas teorias para explicar o que ficou sem elucidação uma das mais famosas é de que os garotos teriam morrido em um acidente na montanha russa e ido parar no inferno de onde nunca conseguiram realmente sair inclusive a minha teoria favorita ou seja eles estariam mortos desde o primeiro episódio agora vamos para a teoria 2 demônios de duas faces ainda seguindo a teoria de que o reino na verdade seria o inferno o demônio se aproveita da situação para manipular e brincar com os seis jovens ora aparecendo como vingador ora aparecendo como mestre dos magos ou seja os dois seriam a mesma pessoa porém havia mais alguém do lado do mal um encarregado que auxiliava o demônio servindo de espião e impedindo que os jovens encontrassem uma saída ainda que não houvesse uma quem é? une a pequena unicórnio porém havia alguém do lado dos jovens dispostos a ajudar o dragão que seria um anjo com a missão de revelar a verdade que seria justamente quem abriria os olhos dos seis para a verdade no final o dragão diamante e agora a gente vai para o episódio final oficial oficial apesar de não ter assumido o formato de animação o roteiro do capítulo final foi finalizado pelo norte-americano Michael Reeves roteirista da série o episódio 28 Requiem nome dado a prece que a igreja faz aos mortos foi lançada de forma não oficial no formato de história em quadrinhos em 2010 tendo sido mostrado pelo brasileiro Reinaldo Rocha que adquiriu os direitos do roteiro final com a arte final de Heber Ferreira nesse episódio o Vingador afirma que sem a presença do Mestre dos Magos os jovens já estariam perdidos com isso propõe um desafio ao mentor valendo a chave do retorno a casa a terra ali enfim se derrotados morreriam enquanto isso os jovens lutavam contra o Maidra quando o Mestre dos Magos aparece ele se recusa a ajudar alegando que não era problema dele no entanto o Vingador oferece o retorno pra casa em troca de ajuda metade do grupo aceita a proposta em busca da chave mas a outra metade desconfia da boa ação do vilão após se separarem e passar por apuros os grupos acabam se encontrando no local que fica em uma torre no fim do reino uma chave é realmente encontrada num sarcófago esculpido com as vestimentas do vilão levantando ainda mais dúvidas uma briga entre os membros inicia com Hank e Eric debatendo se a chave deveria ser jogada no abismo ou se era mais um truque em meio a discussão um monstro azul de tentáculos atrapalha a discussão fazendo o grupo se unir contra a criatura durante a briga Hank se desequilibra e cai do abismo o Vingador aparece orientando para que a chave fosse atirada ao abismo Eric desacata a sugestão e a coloca em uma fejadura da tumba liberando uma forte luz com isso são abertos diversos portais e libertando outros seres que também estavam presos nesse mundo também verificam que Hank se pendurou em um desnível no abismo e se salvou o Vingador também é acometido pela luz tornando-se um jovem que também queria ser liberto o ancião por sua vez agradece aos jovens pela coragem e por trazer o filho de volta o ancião o mestre dos magos que na verdade então o Vingador era filho do mestre dos magos que estava aprisionado e a luz que a chave liberou revelou que a verdadeira forma do filho do mestre dos magos que então agradece a galera a equipe os jovens por trazer o filho de volta revelando então finalmente que o principal vilão do desenho na verdade era do bem só que ele estava amaldiçoado então a culpa não era dele abre-se um portal permitindo que as crianças voltem para o seu mundo e aí fica a dúvida se eles foram embora ou se eles ficaram porque acaba por aí e é isso te vejo no próximo vídeo comenta aí abaixo se você gostou realmente dessa desse final é isso aí até mais